E aí os vídeos de trilha, Renan cadê a moto de trilha, Renan não vai fazer mais vídeo de trilha, cadê os vídeos de motocross, cadê as gameplays de motocross, cadê as aulas de motocross do Renato, cadê o desafio de motocross, Renan chama os meninos da casa fazer trilha, Renan chama os meninos da casa fazer motocross Bom rapaziada, mano, eu tô cansado de tanto vocês mandarem perguntas pra mim aqui, se eu vou voltar com meus vídeos de motocross, se eu vou voltar a fazer trilha, se eu vou voltar a fazer desafio com o Renato, se eu vou voltar com as aulas de motocross lá que eu vou fazer pro Renato, e rapaziada, nesse vídeo aqui vai ser um desafio pra gente voltar definitivamente pra fazer os vídeos de motocross Mas antes de mais nada, e aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan Fiorini e isso aqui é mais um vídeo do canal, e mano, vocês me perguntam demais se eu não vou voltar a fazer trilha, se eu não vou voltar a fazer motocross E rapaziada, uma das coisas que eu mais gosto de fazer desde quando eu era criança é fazer trilha, é fazer motocross, é fazer essas coisas de moto, mas não sei se é um negócio mais radical Só que rapaziada, eu tô com muito pouco tempo, isso aqui é um fato, e uma outra coisa que a minha moto de motocross não tá tão boa assim, aquelas trilhas que a gente fez no passado, meio que acabou estragando um pouquinho a moto E eu tenho que parar ela pra fazer umas manutenções, só que eu tô com alguns planos, antes de fazer isso, eu quero fazer manutenção na minha moto certinho Só que eu tô com alguns planos rapaziada, já vou dar spoiler aqui nesse vídeo, antes de desafiar o Renato a voltar a fazer trilha Eu tô com um projeto de trocar minha moto de trilha e pegar uma moto de motocross, uma moto mais nova, a minha moto é bem nova, ela é 2012, só que meu sonho mano é pegar uma moto mais nova, uma CRF, uma Honda 250, tipo 2015 Então rapaziada, já deixei registrado aqui o meu sonho, que é trocar de moto, pegar uma moto de trilha mais nova, na verdade é uma moto de motocross né, ela não é feita pra trilha, mas a gente faz E o meu outro projeto mano, se Deus quiser, se Deus abençoar, é pegar uma 230 de trilha, uma coisa que eu quero fazer muito, porque acaba ajudando muito a nossa moto de motocross pra fazer trilha É muito mato, é muito fechado, ela acaba fervendo, não dá pra você se divertir tanto, ela acaba estragando a manutenção dela mano, não é barata, tá ligado? Então o meu projeto até o final do ano, se Deus quiser, se Deus continuar abençoando, vai ser trocar de moto de motocross e comprar uma 230 Então se você quiser mano, deixa aqui nos comentários se você apoia essa ideia de eu comprar duas motos, na verdade trocar uma moto e comprar uma outra moto Além do projeto da mod rua, que eu quero muito comprar uma XT mano, só que o dinheiro da XT já meio que tá preparado, porque é um consórcio Fiz aí um pro outro vídeo, pra outra coisa E rapaziada, então vamos fazer esse desafio, tô muito feliz, porque eu quero muito voltar, eu já deixei essa responsabilidade na mão do meu pai Eu falei assim, pai eu quero que você cuide dos meus equipamentos, eu quero que você cuide da moto, quando eu quiser fazer um vídeo de trilha eu ligo Pai, vamos fazer um vídeo de trilha, um vídeo de motocross e ele já tá com a moto prontinha, então rapaziada, vai vir novidade por aí Espero que vocês gostem desses comentários e vamos lá pro desafio, vamos ver se o Renato vai querer voltar Ô Leo, deixa eu já aproveitar que você tá aqui já passando a porta do meu quarto É, talvez você vai cozinhar pra cá, uma parede Você já viu andando de moto né, tipo motocross, trilha, essas coisas? Já, você anda bem Ando bem, mais ou menos né, tipo mais ou menos, não é um profissional mas é um... Tipo assim, tem uma parede assim, você anda bem na parede assim ó Tipo, faz a curva, pula, rampa e dá um tortinho até no ar né E mano, isso aí, eu tava falando pros inscritos agora, que uma coisa que eu mais gosto de fazer é motocross, né Desde quando eu era criança e eu tô me sentindo muita falta, porque a gente tá meio que sem tempo, tá ligado? É verdade, eu acho que o seu motocross é o meu soltar pipa, tá ligado? Porque quando eu era criança eu soltar muita pipa, tipo assim, esse dia atrás eu voltei a soltar pipa Aí mano, eu entendo porque a sensação é muito boa É, boa mano, é um negócio muito gostoso E nesse vídeo eu vou desafiar o Renato pra gente voltar a fazer motocross, fazer trilha Porque a gente tá muito em falta, muito em falta mesmo É verdade, você gosta muito Eu gosto, mano É um negócio que desestressa, você grava um vídeo, grava um negócio e ainda se diverte a tarde inteira no final de semana Verdade Esquece dos problemas, tudo Sim, sim Por que você não compra mod de trilha pra gente fazer junto? Ah mano, eu falo isso que eu não vou andar bem, tá ligado? Sério? Ah, eu sinto que a moto não vai ligar, parece que ela vai morrer Eu sinto que eu vou ficar passando vergonha lá, tá ligado? Não, mas se pegar tipo uma, se pegar uma 230, ela tem partida elétrica, daí é mais fácil É? Aham Você vê não? Aí é só você acelerar Eu quero pegar uma, mano, se eu pegar uma moto, eu empresto pra você dar uma volta Eu faço até um vídeo ensinando o Léo a fazer trilha Mano, se eu não gostar, eu pego Sabe por que eu tenho medo? Mas não tem coragem de pular uma rampona e cair, tá ligado? Não, não precisa, calma, não precisa no começo No começo é devagarzinho, depois você vai pegando manha Ah, entendi Eu tenho que ver a moto vai bem no meio, eu cair, me arrebentar Nossa, dá até o joelho te falar isso Não, mas vai dar tudo certo, se você quiser eu empresto a minha moto pra você andar, tá bom? Tá bom? Tá bom Oi 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 Tem uma câmera na minha cara Vem aqui, vem aqui, mas tá muito escuro aí Aí agora você ficou até mais bonito Fala aí Ô tio, uma coisa que a gente tava conversando fora das câmeras Agora eu tô deixando de estrada aqui O que? Trilha, qual que é o seu planejamento? O planejamento é, um camarada, eu não vou comprar, tá ligado? Porque eu não tenho um socintão por causa da minha perna Eu não quero me envolver com isso Mas eu queria muito sair, a hora que vocês fossem gravar Eu queria ir só pra gente curtir Curtir Porque tem um amigo que tem a moto Dá pra mim gravar um ou outro, tá ligado? Tipo, ah, eu fui com meus amigos na trilha Sim, mas a pira é assim, mais diversão Passar um final de semana Nossa, você pegar uma trilha comigo Vê uma mesa assim, olha Eu subi na RL, eu desço, eu empino Eu ando no RND, eu ando duas mãos Mano, eu gosto, hein, véi Mano, eu sou apaixonado também, mas Mas eu intuito, é, não, a perna Eu já machuquei a perna, sabia? Não, a minha é muito bem, mano Não, não, é verdade, você acabou Eu tenho medo, então eu queria acompanhar Pra não ficar, tipo, animar o rolê de vocês, tá ligado? Não, da hora, da hora Porque quanto mais gente, eu acho mais legal Então, tipo, a partir de agora Tá deixando registrado aqui nesse vídeo Que hoje eu tô desafiando o Renato Pra gente voltar a fazer trilha, mano Eu vou junto Porque, mano, eu tô com muita vontade de fazer Eu tô até com planejamento De pegar uma outra moto de trilha E trocar minha moto de motocross E pegar uma mais nova Aí, você podia dar sua pra mim, não É, então é fácil, então Aí eu quero Aí você quer, eu empreendo Aí o camarada que tem nojo A médica desses bagulhos aí Ele falou que me empresta, mano É uma especial Ah, você é nervoso Que eu vou mostrar ela no canal pra vocês Na verdade, o vídeo Vai ser mostrando a moto pra você Sim, sim Como você é o único cara que mais gosta disso Eu gosto, mano É o que o cara tá a moto Eu vou fazer um vídeo especial Comigo Eu vendi uma moto misteriosa De trilha com meu amigo Sei lá, mano Na hora que você ver a moto Você vai falar assim É difícil, mano Eu quero, eu quero Você tá 26 mil reais É caro, mano É caro Muito caro Mas parabéns, mano Não, não Tô com os planejamentos E esse desafio pra gente poder voltar Fazer as trilhas Hoje o negócio é barro Nossa, gostoso Já fez assim? Já, já Mano Tem até aquela frase, né Que é o... A lama suja a moto Mas a arma Você viu? Mano Fundo pra caramba Abra o fundo, cara Mas é tudo doido, mano Mas é tudo doido, garoto Mas vai falar isso pra minha mãe Pra você ver Não, de sujar a roupa Que lava a alma Que não sei o que Eu sou casado É complicado Não, é verdade Mas vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Esse projeto Esse projeto, rapaziada De comprar uma outra mod Trilha e melhorar a minha mod De pegar uma moto mais nova Tem um intuito Tem um porquê Meu pai é louco pra fazer trilha junto com a gente Só que não tem outra moto Então, se eu pegasse uma outra moto Eu ia poder ir junto com a gente Ia poder se divertir Tipo, passar mais tempo com a minha família Porque eu acabo não passando tanto tempo assim Mas, mano Eu tô empolgado com esse desafio Só tem que achar o Renato nessa casa Olha aqui o outro Aqui, ó O que que tem eu? O que que tem você? Que... E trilha, Boquinha? Você não quer fazer trilha com nós, não, mano? De a pé? Não, de a pé não De moto Comprar uma mod de trilha 330 Pegar uma mod do Digo Lá andar Eu tô cheio de conta Ah, mas quanto todo mundo tem? É um bagasco que eu tenho é alta É alta? É, da padaria É, de fralda da minha filha Xixi, Maria Boquinha, tô brincando Boquinha, tá até fazendo iFood Eu vou pagar as contas Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Já alguém deposita aí Mil reais na minha conta, hein? Eu deposito você, Boquinha É nada Depois você paga dois Olha, eu vou pagar aqui, ó Não, tem a mini moto, é verdade Tem a mini moto Tem a mini moto, eu não vou aguentar, não Não aguenta, não? Oi, louco Ah, vou empurrar na trilha Pega uma mod de trilha pra andar, Boquinha Pega emprestado o Digo Digo, empresta pra você A dele é nervosa, mano Tem também a Bruna Eu vou fazer os links aqui, ó Eu vou fazer os links aqui, ó Nossa, que nervoso E dá, não dá? Dá, minha mãe Eu tô muito espelhinho Por que você não faz, então? Fiz trilha de patinete Porra, mas aí eu não quero ir sozinho Quero acompanhar Cadê o Renato? Tá lá em cima Sério? Tá Não, mentira, tá aqui, ó Tô tocando violão Ele tá ali? Tá ali, ó Ixi, já vou ali já intimar agora Eu vou intimar agora Agora, agora Agora, agora Então vai, então Vamos desafiar a fera agora, né, mano? Porque eu tô sentindo muita falta Muita falta mesmo de poder fazer Fazer uma trilha, fazer um motocross Fazer um negócio diferente E pra mim, pra mim, pra mim, prática Tudo isso de fazer trilha Eu quero muito trocar a minha moto, igual eu falei Mas ele tem que aceitar o desafio Achei, tava escondido, tava perdido Mano, eu quero pegar você numa situação um pouco complicada Porque o que a gente tá faz tempo falando que tem que fazer e não faz, mano? Pegar mulher Não, 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 isso aí faz tempo mesmo E aí, esses dias aí, ele tem as menininhas aí pro quarto Não é não, não, hoje Ah, eu vi na câmera de segurando Que homem que ele tá doido? Não, mano, eu vi Cadê sua... Ah, a XT eu já expliquei no vídeo aqui já A XT não tem mais segredo Eu tô estressado hoje Não, não tô estressado Não, não tô estressado Não, hoje eu não namorei hoje Não, não, bicho, hoje não Cadê sua CRF, 150, manca? Não, manca Ó, eu não é pra nada não Eu sei que você é fã de CRF Eu gosto Se um dia você comprar uma CRF, eu vou te suar, viu? Fala agora que você não é fã de CRF Pior que... Mano, pior que eu acabei de falar vocês que eu queria trocar uma CRF, mano Hã? Pior que eu acabei de falar pro pessoal que eu queria trocar uma CRF a minha moto Ué, não é a Cavazá que é mais forte? Não, é mais forte A segunda aqui é o A, não é? É, é, é Não é a segunda, é a penúltima, né? É, A quinta E, A e G Esse aqui é D, é Ré É, E, A, D, G, B, E Tá certão Então, o negócio é o seguinte Hoje eu quero desafiar você a poder voltar a fazer trilha, mano Ah, tá, acho que é um desafio mesmo Não, mas é um desafio, mano Mas não faz, mano, é só assim pra gente voltar Mano, assim que minha moto voltar, se você me pegar no tranco, né, vai Porque minha moto ficou parada ali dois meses e você não falou nada Não, porque minha moto vai estragar também, minha moto Eu vou pegar a moto só faz isso aí, mano Se você for lá e nunca mais andou comigo Ah, então eu tô desafiando, então Era você que tinha que me desafiar, então? Não, mano, eu lembro que você falou, né, compra a moto que vai ser legal E eu comprei, sabe o que fazer uma moto? Você deu duas voltas comigo Abandonou Só usou Só me usou Não, vamos voltar de verdade mesmo Vamos voltar Vou contar meus planos pra você Eu quero trocar minha moto de trilha Pegar uma moto mais nova Qual moto você quer pegar, Rê? Eu faço um CRF Ah, eu sabia Eu sabia que você era fã da CRF Não, eu gosto, mano, eu gosto É cavazes daqui a pouquinho mais barato, por isso Mano, eu vou afinar esse violão Esse violão E vou tocar uma música pra você, pode ser? Tá, toca, toca É, Gê, esse aqui? Ai, meu Deus do céu Mano, vamos voltar de verdade mesmo Depois se afina, Zé, depois se afina Eu quero tocar uma música pra você Toca, então, vai, vai Vou esperar, então Vamos esperar ele afinar esse violão aqui Ver que vai dar Aí, afinou, afinou, afinou A última agora A última você quer ir Tá desafinada Cadê? Quero ver Eu vou contar uma música pra você, mano Então vai Eu não sei tocar violão ainda Não, tá aprendendo, tá aprendendo Tá indo bem, tá indo bem Tô indo bem Ele tinha uma Kawasaki Vinha na trilha E ficava pra trás Resolveu comprar Uma CRF E não vai se arrepender Vem aqui, Thiago, deixa eu daqui Tá, tá, tá Ele, ele Eu vou Estar Vou comprar Uma ronda na concessionária Novinha CRF é forte demais Meu Deus Eu vou me matar Às artes Na mala eu vou cair Vou me machucar Porque eu tinha um lixo Nossa great Nossa, velho Não, vai, vai, vai É uma água igual a minha Que eu vou ter um dia Mas aceita o desafio Pelo menos em música Poi, por favor Eu vou aceitar o desafio das filhas e vou te dar um chão CREF eu vou te passar, eu vou te passar Por cima do rádio, eu vou ficar te esperando Te esperando Opa, CREF Você é meu leão, agora vamos quebrar É do boquinha né Aceito então Aceito irmão Vamos voltar nessa trilha que é muito gostoso Já chamei o Leo, já chamei o boquinha Deu um kit pra um cara Juninho Dei, sumiu Sumiu não, tá com ele Chegou meu Deus do céu Eu não vou esperar ninguém, nem cheguei Falando do assunto, a gente não chegou meu Deus do céu Viu, é por isso que eu não peço Por que? Porque ele falou Eu não vou esperar ninguém Eu não vou nem puxar ninguém É viu? Juninho então Vamos aproveitar que você tá aqui e vamos voltar pras trilhas Demorou? Demorou, outro parceiro que tem aqui O Thiago vai emprestar uma moto O Boquinha vai emprestar a moto do Digo Você vai correndo atrás da gente E você vai dando partida, dando corda na sua moto Eu não vou esperar ninguém Eu não vou carregar ninguém também Eu não vou carregar ninguém também Tá, 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 tá Eu tô falando assim? Eu tô falando assim? Eu tô falando assim? Eu tô falando assim? Hein? Sério? Eu não vou esperar ninguém, hein? Eu não vou esperar ninguém, hein? Eu não vou esperar ninguém, hein? Tá, 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 tá Fala sério agora, vai Tinha um menino muito triste Tinha uma Kawasaki Que era triste Não sei, tô brincando Posso fazer um... Eu era um menino de igreja É, é Meu Deus, sei lá Um dia eu vi que você foi na igreja, sabe? É E Deus tocou no coração Deus tocou no coração Tocou A gente tinha uma moto que eu não prestava É Aí deu Senhor Abençoa meu amigo com uma moto boa, Senhor Tire ele da Kawasaki Kawasaki não presta, Senhor Mano Ué Ué Como é que é? Tocou do coração Tocou do coração Tocou do coração Eu sou um cara... Pra quem não conhece, eu sou um cara muito Eu era coroinha também Eu era coroinha também, sabia? E eu aprendi as minhas primeiras notas Foi de violão Esse aí Aquele cara que vem aqui em casa Ah, tá bom então Tá assim, tá bom Tá assim, tá bom Então é isso rapaziada Vou deixar o link por aqui Se você gostou Deixe seu like Deixe seu comentário aqui Se você apoia a ideia de eu comprar uma outra moto Eu trocar minha moto de tripe Porque eu quero muito Então vou fazer um vídeo explicando Vou fazer um vídeo falando que moto que eu quero e tudo mais Mas é isso, desafio aceito Vamos voltar com a tripe Vamos voltar com a motocross Porque tinha muita gente me perguntando se eu ia voltar a fazer Se eu não ia voltar a fazer Mas é isso Valeu Falou Então desafio aceito Vamos voltar com tudo Som Tchau 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 Tchau